E no meu terceiro ano ele virou monitor na escola de matemática e como eu sou muito bom em matemática, só que não, eu comecei a frequentar a monitoria dele. A Rebeca, amiga da minha irmã, frequentava a minha monitoria e já ali na monitoria começou a rolar aquele sorriso, uma troca de olhares, aquela coisa meio paquerinha e tal. E aí acabou que ele me chamou para sair para o caribenho. Cara, foi muito divertido naquele momento, assim, eu senti uma conexão, uma amizade que eu nunca havia sentido com ninguém. Eu me fiz de difícil no caribeiro. E aí, né, todo mundo espera, e aí o beijo rolou? Não, não rolou o beijo. A gente marcou para lá na quarta-feira da semana a gente sair para almoçar. Terminou o meu amanhã, né, na escola, a gente saiu e foi almoçar juntos, super normal, né? E aí a gente acabou dando o primeiro beijo no carro. Tchau, tchau, tchau. Ele tem um coração que eu falo que é maior do que ele, assim, nem cabe no peito. A Rebeca é a pessoa mais parceira com quem eu já tive contato em toda a minha vida. A Rebeca é a pessoa mais parceira com quem eu já tive contato em toda a minha vida. Que depender de mim, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Acho que a gente é feliz desde o início do namoro, então é isso, eu te amo muito. A Rebeca é a pessoa mais parceira com quem eu já tive contato em toda a minha vida.